Tem sido uma experiência fantástica, quando você fala três dias, a nossa sensação parece que faz muito mais tempo que a gente está imerso aqui e assim, a turma não tem nada que falar fantástica também, pessoas assim maravilhosas que cada um no seu trabalho, cada um buscando uma coisa aqui diferente também, mas acredito assim que todos com o mesmo ideal, todos com o mesmo interesse de crescer, de desenvolver, de se tornar uma pessoa melhor e assim, o ambiente também totalmente favorável, realmente um paraíso assim para a gente estar podendo desfrutar de tudo isso e da forma que é conduzida pelo Daniel também, que tem momentos que precisa da nossa concentração, da nossa energia, aliado a momentos que a gente pode ter mais descontração e trocar ideia de forma mais tranquila, então assim, está sendo sensacional. Eu acho que é a atitude que a gente sai daqui, de você olhar para frente, focar no teu objetivo, nos teus desejos e realmente cortar todas as amarras que está te prendendo lá atrás, o que está te puxando, o que está te atrasando, vamos dizer assim, então, o primeiro passo é isso, não é só sobre tênis, é sobre a vida, é sobre seus projetos, sobre seus relacionamentos, então tudo acaba assim, a energia que você traz para uma coisa é a mesma energia que você leva para tudo, no seu trabalho, dentro de quadra, a forma que você lida com seus relacionamentos, com família, pais, esposa, marido, enfim, filhos, então assim, acredito que eu vim buscar isso e eu recebi, estou saindo daqui com muito mais do que eu achei que eu pudesse estar saindo.